Puxa, é quase um mega zote né né? Na barriguinha, na barriguinha Pra amolecer o cocô hein? Tá tranquilo, tá tranquilo, pode dar pancada Isso, pode mandar 10 Manda 10 Capeta do céu, deixa eu dar pelo menos um burro nesse encontro Toma ai um burro na cabeça Por isso ele fica invencível porra quando eu dou pancada Puxa Que cor do mentiroso do cara é esse né? Dá o gritinho, dá o gritinho, vai Deixa eu largar o freio Pegou a mergue Tamanho da marroma Já acabou Gerson? Não dá não pô, o gol tá babonicado Fica tranquilo, fica tranquilo que a...